Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Bem, aproveitando então nesse tema da economia digital, agora aqui no estúdio a gente fala sobre tecnologia e negócios. É que com o crescimento tecnológico, as organizações estão adotando uma série de inovações digitais para melhorar a sua eficiência, produtividade e também competitividade. Quem vai nos falar mais sobre isso e é claro também tentar trazer aqui algumas dicas para todos nós agora no estúdio é o Robson Costa. Ele que é consultor de negócios, seja muito bem-vindo à Gazeta News. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, Robson. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os espectadores. E é um tema de extrema importância, ainda mais agora com o G20 aqui em pauta no estado de Alagoas. E quando a gente fala sobre transformação digital, não tem como a gente dissociar da ideia da reinvenção dentro desse universo tecnológico que nós estamos vivendo. Quando nós falamos sobre isso, a gente sempre remete, a gente pode pensar na tecnologia como uma ferramenta para auxiliar nos processos e para otimizar e melhorar. E isso acontece desde a invenção da roda, desde a descoberta do fogo e cada tempo a gente percebe que tem algumas nuances específicas. Hoje nós estamos vivendo numa era completamente tecnológica e os negócios têm que acompanhar também essa evolução, porque se a gente não acompanha, consequentemente não fica competitivo no mercado, sabendo que a sociedade está totalmente inserida dentro desse contexto. Verdade. Robson, ainda tem muitas pessoas donas dos seus próprios negócios que têm medo da tecnologia, porque a gente às vezes escuta o pessoal falando, eu não quero saber disso, eu não me adapto com isso ou com aquilo. Mas é importante não ter medo dessas inovações? É interessante isso, porque normalmente a gente associa dois tipos de negócios, um negócio que é mais analógico e aquele que é mais tecnológico. Eu acho que é um processo de transformação também, existe uma resistência inicial, porque aquilo que é novo a gente traz um certo bloqueio naquele primeiro momento. Mas hoje é de extrema importância de fato que a gente não tenha medo. É claro que a tecnologia tem que ser um auxiliar, ela não vem para substituir, mas sim para auxiliar. A gente fala muito sobre inteligência artificial, a gente fala muito sobre análise de dados, falamos também sobre sistemas que auxiliam na automação de processos dentro dos negócios e tudo isso tem que andar de forma integrada, de acordo com a realidade e com o modelo de negócio. Cada tipo de empreendimento, cada tipo de modelo de negócio tem as suas particularidades e o empreendedor tem que saber contextualizar e inserir isso de forma gradual dentro do seu negócio. E se qualificar, a gente fala tanto sobre a importância da qualificação, então não seria diferente quando a gente fala de tecnologia e negócios, né? Com certeza, qualificação e análise de mercado, porque nós temos que observar as oportunidades que estão à disposição no mercado. Então, você fala aqui num estado como Alagoas, nós temos aqui um trade turístico que ele é gigante, ele é fantástico. O trade turístico, ele envolve não apenas a questão da hotelaria, hotelarias, bares, restaurantes, traslados, eventos. Então, quando você insere o seu negócio dentro de um contexto, você abre oportunidades para trabalhar nas mais diversas áreas. Seja com serviços, seja com produtos, a gente tem uma margem e uma gama de possibilidades muito grande. Então, o empreendedor tem que ficar atento, tem que analisar o mercado, analisar as transformações e as tendências, porque são essas tendências que vão trazer os processos de inovação e, consequentemente, os melhores resultados. Robson, você como consultor de negócios, é importante deixar o alerta, né? Para que você que é empreendedor não saia aí fazendo tudo e achando que tudo vai dar certo. Como você bem falou, né? Precisa analisar o mercado, precisa analisar o seu próprio negócio e tomar decisões acertadas. Exatamente. Nós temos que planejar. Eu acho que o planejamento, ele é a alma de todo e qualquer negócio. O planejamento empresarial é um planejamento que ele necessita de uma análise, de um diagnóstico daquela realidade. Ele necessita também dessa busca por novas oportunidades, mas também de uma preparação interna dentro da sua empresa, dentro da sua equipe de trabalho. Há muitas vezes até uma quebra de paradigmas, porque você tem que conquistar uma cultura. Se a gente vem de uma cultura que ela é mais analógica, sabe que tem que ser um processo gradual. Você até falou agora, né? Sobre capacitação, sobre busca de cursos, de treinamentos, de processos de consultoria, porque isso pode facilitar. Lembrando que existe ali um tempo específico, né? Tem um time para cada tipo de negócio, para cada realidade e a gente também precisa respeitar esse time. Muito bem. Para a gente, então, encerrar aqui esse nosso breve momento, esse nosso bate-papo, Robson, o que é que você indicaria para quem está nos assistindo quando a gente fala de inovação tecnológica? Estudar cada vez mais o mercado. Estudar as novas possibilidades, procurar entender um pouco mais sobre ferramentas de automação, sobre a inteligência artificial como um todo, porque tudo isso pode auxiliar no processo de crescimento do seu negócio, do empreendimento e até também da sua própria vida pessoal. Não tem como a gente dissociar, né? A vida pessoal, ela anda ali alinhada com a nossa vida empresarial e todo empreendedor, ele precisa estar sempre se adaptando, né? É uma adaptação contínua. A transformação tecnológica, a transformação digital, ela vem como reflexo das transformações políticas, sociais, econômicas e nós precisamos estar sempre adaptados a essas mudanças. Robson, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Eu que agradeço, Mara. No Gazeta News, edição da manhã, parabéns, viu? Conteúdo realmente bastante valioso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom final de semana. Obrigada. Bem, aproveitando que a gente está aqui falando sobre...